Uma menina de 13 anos foi tirada da sala de aula porque estava com uma bermuda considerada pela coordenadora da escola muito curta. O caso traz de volta uma polêmica. Qual a roupa certa para frequentar o colégio? Uniforme seria uma boa solução? Sou contra o uso do uniforme na medida em que ele cerceia a identidade do adolescente ou da criança. A padronização na apresentação pessoal ajuda a passar essa ideia de igualdade dentro da escola. Qual a roupa certa para estudar? Nesta escola de Aracatuba, no interior de São Paulo, onde a temperatura chega a 40 graus em dias de verão, não tem uniforme. Cada um vai como quer. Mas na semana passada, esta adolescente de 13 anos foi obrigada a sair da sala de aula por causa da bermuda. Muito curta na opinião das professoras. Pediu para minha menina sair da sala que a bermuda dela não estava adequada. A menina que está no oitavo ano não gostou. Eu vi meninas com bermudas mais curtas que me assistem na aula ainda. O caso reabre a discussão. Afinal, quem deve decidir o que o aluno pode ou não pode usar? Algumas escolas são bem exigentes. Esta daqui em São Paulo, por exemplo, não permite que as meninas usem brincos, colares, pulseiras, anéis. Elas também não podem pintar os cabelos com cores fortes. Ou passar batom muito escuro. Esmalte só se for clarinho. Todos aqui usam uniforme, calça comprida mesmo. Para os adolescentes, nada de bermudas. Poderia, por exemplo, trazer dentro da mochila uma calça e um short, assim, para dias mais quentes. Tem gente de baixa renda, alta renda. Então, acho que o uniforme representa mais igualdade para todo mundo. Todo mundo que entra no colégio tem que seguir o código de ética. Já nessa outra escola, os alunos têm liberdade para escolher a roupa. Acho bom, na certa parte, porque assim, pela roupa a gente tem como expressar o nosso jeito. Educadores ainda não chegaram a um consenso sobre a uniformização dos alunos. Temos diversos trajes para diversas ocasiões. Para a coordenadora do curso de pedagogia, é a família quem deve orientar o aluno. O ideal, então, é que cada um vá vestindo aquilo que se quer, mas com um limite dado pela família. Uma coisa é você ir para a balada, outra coisa é você ir para a escola. O diretor da escola onde o uniforme não é obrigatório diz que a liberdade faz com que o estudante aprenda a escolher a roupa certa para cada ocasião. A gente não tem tanto problema de fazer medição, por exemplo, de onde está curto, onde não está. A gente chama atenção para eles, para eles terem essa consciência. A assessoria da Secretaria Estadual de Educação informou que a adolescente de Arassatuba foi orientada a sair da sala e pedir uma outra roupa. Mas ela se recusou a fazer isso. A diretoria regional de ensino abriu a averiguação para saber o que aconteceu. E o Jornal Hoje pergunta, você é contra ou a favor do uso de uniformes escolares? Quer dar sua opinião? É só entrar lá na nossa página na internet. E o Jornal Hoje pergunta, você é contra o Jornal Hoje?